O verão é a estação mais esperada pelos portugueses. No entanto, duvido às muitas opções, é cada vez mais difícil escolher apenas um destino para ir de férias. Com o verão à porta, os locais paradisíacos destacam-se. Os destinos com praia são nesta altura os mais procurados pelo público. Se olharmos para o mercado nacional, Madeira, Porto Santo, assim como os Açores e o Algarve, têm muita procura para este verão. Quando saímos daqui do país, as ilhas espanholas também são um dos destinos que os portugueses gostam de visitar nesta altura. Mas o verão é um destino em que os portugueses procuram muito de praia, seja no mercado nacional, seja em todos estes países. A realidade econômica do país não é das melhores. Devido à inflação, os preços das viagens também aumentaram em relação aos últimos anos. Os voos estão ligeiramente mais caros, os hotéis também estão ligeiramente mais caros. Portanto, se compararmos com 2023, o valor está a acompanhar a inflação, ou seja, tem subido. Mesmo com os preços elevados, os portugueses podem encontrar alternativas para economizar na hora de reservar as férias. A melhor forma é aquela que nós dizemos sempre aos clientes, que é quanto mais cedo reservarem melhor. Ou seja, os preços são dinâmicos. À medida em que os hotéis vão aumentando a sua ocupação e os voos vão aumentando a sua ocupação, o preço vai subindo. Portanto, quanto mais cedo reservarem, melhor será o preço que vão encontrar. Tchau. 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 Tchau.